No dia 9 de maio foi realizada uma reunião da Câmara Setorial do Leite em Brasília, onde foi solicitada a prorrogação da entrada em vigor da lei que exige que o leite armazenado nos silos das indústrias apresente limite máximo para a contagem padrão em placas de até 900 mil unidades formadoras de colônia por mililitro. E sobre a temperatura do leite, que antes poderia chegar a 10 graus, agora não poderá passar dos 7 graus Celsius antes do processamento. O Ministério da Agricultura deve dar a resposta até o dia 30 de maio. Segundo pesquisadores, o leite brasileiro é seguro, mas o risco da presença de resíduos de antibióticos usados no tratamento dos animais produtores ainda existe. A presença desses resíduos no leite é um problema mundial de saúde, porque contribui para a resistência a esse tipo de remédio, diminuindo a eficácia no tratamento de doenças. Um evento buscou discutir algumas soluções e formar uma rede para pesquisa e conscientização sobre o assunto. Como as pessoas, os animais também ficam doentes e precisam ser medicados. Só que esses remédios podem deixar resíduos nos alimentos que a gente consome, seja por meio dos bovinos, de aves, suínos e peixes e até da produção agrícola. O desenvolvimento de doenças resistentes ocorre naturalmente com o tempo, mas o uso excessivo e inadequado de medicamentos em pessoas e animais tem piorado o problema. A resistência de bactérias, fungos, parasitas e vírus aos chamados antimicrobianos é realidade em todos os países. Um relatório recente da Organização das Nações Unidas, a ONU, indica que doenças resistentes causam pelo menos 700 mil mortes ao ano. E esse número pode ser ainda maior. No cenário mais preocupante, o documento aponta 10 milhões de mortes, superando doenças como o câncer e perdas em torno de 100 trilhões de dólares, se nada for feito. O evento promovido na Embrapa discutiu soluções para reduzir os riscos da presença de resíduos no leite. E deu início à rede Leite Seguro, unindo capacidades de mais de 30 instituições nacionais e internacionais de países como Brasil, Itália, França e Estados Unidos. O pesquisador da Embrapa, Marcelo Bonet, faz parte do Comitê Brasileiro, de uma entidade internacional que estabelece os parâmetros do setor lácteo no mundo inteiro. Nós precisamos melhorar as boas práticas agropecuárias de produção. Precisamos garantir que haja controle de venda, controle do uso e controle da aplicação adequada dos antibióticos. Precisamos controlar a saúde animal, porque a saúde animal controlada pode evitar o uso desnecessário de antibióticos. No caso dos rebanhos leiteiros, a principal doença que leva ao uso de antimicrobianos é a mastite, uma infecção no úbere das vacas. O problema é responsável por cerca de 90% dos casos de leite com resíduos. Ela ocorre principalmente por deficiências do manejo de ordenha, das boas práticas agropecuárias do sistema de produção. Quando a mastite é uma mastite subclínica, uma mastite leve, a correção do manejo resolve o problema. Quando o animal já está com uma mastite clínica, então é necessário o uso de antibiótico. Esse leite com resíduo tem que ser descartado, ele não pode ser utilizado, ele não pode ir para o tanque nem para a indústria. Níveis de resíduos acima do limite máximo permitido no leite de uma única propriedade são capazes de comprometer um caminhão-tanque inteiro. Quando os testes na indústria indicam a presença de resíduos, mais de R$ 10 mil em produção são jogados fora. Por lei, mesmo após o término do tratamento, o leite não deve ser coletado até a eliminação completa dos resíduos. É o chamado período de carência, conforme explica esta representante da indústria de medicamentos veterinários. É importante que o produtor sempre cumpra o período de carência e as indicações constantes da bula do medicamento, porque tudo isso foi planejado de acordo com os estudos e os resultados do produto. Então é importante que, para que a gente não tenha nenhuma violação de resíduo no leite, para que a gente tenha o leite seguro, que o produtor rural, ao utilizar o tratamento dos antimicrobianos, siga estritamente o que está na bula, em termos de dosagem, duração de tratamento e período de carência. Este especialista em mastite trabalha com uma ferramenta de diagnóstico que permite reduzir em 60% o uso de antibióticos. É possível que a vaca com mastite clínica, que a gente possa aguardar, esperar até 24 horas antes de tomar uma decisão de tratamento. Durante essas 24 horas, que seria o período de tempo que a cultura na fazenda seria feita, e que daí, com base no resultado, é possível tomar a seguinte decisão. Ou aguardar até a vaca se recuperar, isso seria por um período de cerca de 36 horas, ou não, que a vaca realmente precise de um antibiótico. É uma tecnologia que ajuda muito o produtor a economizar e a reduzir o uso de antibióticos quando eles não são necessários. Em 2015, um plano global da Organização Mundial da Saúde estipulou a elaboração de planos nacionais para lidar com o problema. Para tratar, então, cinco objetivos estratégicos, tanto a parte de conscientização da sociedade como um todo e dos profissionais de saúde em relação ao tema, para tratar de toda a questão dos monitoramentos e da pesquisa e da resistência, bem como a redução das infecções e a otimização do uso de antimicrobianos em animais. As ações têm como foco a saúde única, uma abordagem coordenada que reconhece a saúde humana, animal, alimentar e ambiental como uma só. Lá no campo, por enquanto, o consenso é a adoção de boas práticas. O foco das nossas recomendações é em relação ao uso prudente e racional dos antimicrobianos em animais. Então, basicamente, o que é isso? É adotar as boas práticas agropecuárias. Então, com isso, com as boas práticas e o bem-estar animal, a gente previne as infecções e reduz a necessidade de uso de antimicrobianos em animais. No seminário, também foram discutidas estratégias para detecção de resíduos. Estes testes fazem a identificação em minutos, mas alguns ainda custam caro e não são acessíveis aos produtores. Por isso, os pesquisadores pretendem oferecer esse tipo de análise neste laboratório da Embrapa e estabelecer parcerias para desenvolvimento de novos métodos, unindo precisão, velocidade e baixo custo. A ideia é que nós consigamos ter uma combinação estrategicamente inteligente entre métodos de análise de antibióticos em leite, de triagem e métodos confirmatórios. Quando a gente combina os dois, você tem grandes volumes de triagem e você consegue tomar aquelas amostras positivas na triagem e confirmar no laboratório, equipamento avançado, você começa a criar correlações, estatísticas importantes para poder melhorar a segurança do produto e de toda a cadeia. A rede terá como principais metas estimular políticas públicas e incentivar a pesquisa e a sensibilização, além de qualificar o que já existe de informação sobre o tema. Especificamente no caso dos antibióticos, nós precisamos saber qual é a prevalência, qual é a incidência de ocorrência de leite com antibióticos, com resíduos no país. Sabemos já, programas oficiais, que esses níveis são muito baixos, mais que 99% do leite brasileiro é seguro nesse aspecto, mas nós nunca estamos satisfeitos. Queremos que esse nível chegue tão próximo de 100% quanto possível. Obrigado. Obrigado.